Música 4-й отряд, выступление, театралка 1-й день 2-й день 5-й день 10-й день 10-й день O que é isso? Oh! 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 Aia não é praia porque asteca! Porfim! Cano! 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 É... Aia é! Fati-ma... Um... Aia é... Um... Eu não sou o meu filho Eu não sou o filho Ai, desculpa, eu sou o meu filho Eu vou te matar Eu te espero que você tenha 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 Eu não sei I'll be with you from just to done, baby I'm right here I'm all doing things go wrong, I'll be with you from just to done I'll be with you from just to done, baby I'm right here Go give love to your body, so only when I can stop it Go give love to your body, so only when I can stop it Adios, of course, the attack, I won't get control JOHNınaeería Debug Yeah, you're a bit more They have the nice T are you loving a fã de galã a fã de galã apanhas de sa bolas apanhas de vóna 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 apanhas de vóna dracal apanhas de vóna A casa é inçeçada. A casa é inçeçada. Mas bom. É muito bom. Vocês estão os atuando. Pessoas, o que vocês estão gostando? Eu vou chutar o meu canal. Fui só para estrelas. Fui só para ir. Fui, cara. Fui, cara. Fui, cara. Fui, cara. Pai, cara. Música